O que é que já está fazendo? Olá, olá! Eu sou Mafalda, tenho 22 anos, venho do Trocamento e quero ganhar isto! Eu mereço ganhar, acho que é óbvio, não é? A minha boa disposição, o meu sorriso fácil, a minha grande vontade de querer fazer isto com vocês. E vou-vos dar grandes momentos, vamos passar grandes momentos juntos, vamos aprender muitos juntos. Portanto, bora lá! Quem sou eu? Sou uma miúda muito divertida, muito trampolhona, com a imensa vontade de aprender e de fazer coisas giras. Adoro este mundo, adoro contactar com pessoas novas e aprender coisas novas, adoro música, adoro fotografia. Portanto, acho que sou a pessoa indicada para passar o resto das tardes com vocês. Tática, a minha tática, ser eu mesma, divertir-vos, ter um sorriso fácil, ser bem disposta, passar, passar-nos assim, mas boas tardes. Como é que eu vou dar cabo da concorrência? Não sei, eu não os vejo como uma concorrência, eu vejo como isto de uma aprendizagem, não é? Nós vamos vendo o que os outros vão fazendo e vamos tentando melhorar. Tirem disso, acho que as minhas tardes, o meu sorriso, acho que chegam perfeitamente para mandar toda a gente para casa. Desculpa. Maltinha, bora lá, está tudo a votar em mim, eu quero imenso ganhar isto. Vamos fazer com que seja a primeira vez um fenómeno a ganhar. Eu quero muito, 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 por favor, votem em mim. Eu tenho muita atenção para jogar! Mas é você que vos amigos, as minhas tardes, eu sei que seu